O ácido hialurônico é uma substância amplamente utilizada na indústria médica e cosmética. Por muitos anos, ele foi obtido a partir de tecidos de animais, como cristas de galo e óleos de peixe. Com a biocatálise, o processo ficou mais sustentável. É possível obter o ácido hialurônico a partir de micro-organismos, que podem ou não ser modificados geneticamente. Esse foi o tema da tese de doutorado de João Heitor Manfrão Neto, defendida no programa de pós-graduação em Biologia Molecular da UNB, com período sanduíche na Universidade de Lund, na Suécia. Confira agora no Explique Sua Tese. Olá, João Heitor. Bem-vindo ao Explique Sua Tese. Olá, Bárbara. Obrigado pelo convite. João Heitor, na sua pesquisa, você estudou a aplicação de micro-organismos geneticamente modificados, como biocatalizadores, para a produção de duas substâncias. O ácido hialurônico, que é muito presente aí na composição de vários produtos médicos e cosméticos, e a vanililamina, também conhecida como VA. Então, primeiro, eu gostaria que você esclarecesse o que é a biocatálise e qual a importância desse processo para a indústria farmacêutica. Tudo bem. Obrigado pela pergunta. Biocatálise nada mais é que a utilização de micro-organismo ou parte desses micro-organismos, como as enzimas, por exemplo, como um catalisador de uma reação química. O que um catalisador faz? Ele acelera aquela reação. A gente aprende isso no ensino médio, que os catalisadores diminuem a energia de ativação e fazem com que a reação aconteça mais rápido. Quando você utiliza um micro-organismo inteiro, ou uma enzima, a gente chama isso de biocatálise. Referente à indústria farmacêutica, muitos benefícios têm sido vistos com a utilização de biocatalisadores. Tanto quando você utiliza enzimas isoladas, quanto você utiliza micro-organismos. Acho que a melhor maneira de explicar isso é dando alguns exemplos. Por exemplo, o aço hialurônico, que é uma substância que eu trabalhei. Por muitos anos, o aço hialurônico era extraído de tecidos animais. Por exemplo, clíceas de galo, óleos de peixes, por exemplo. E, além de você vir com muita contaminação, você aumenta os gastos com o processo de purificação. Como você mencionou, o aço hialurônico é aplicado em cosméticos, aplicações médicas. Você não pode aplicar um composto que tenha endotoxinas ou subitâncias que podem afetar ou dar alergia às pessoas. Então, aplicando a biocatálise, por exemplo, a gente consegue produzir aço hialurônico utilizando micro-organismos. Então, você não precisa matar o animal ou extrair do animal a crista do galo, por exemplo, para a produção do aço hialurônico. Você pode utilizar um micro-organismo que produza naturalmente ou não, ou fazer engenharia genética em cima dele, para que ele comece a produzir aço hialurônico, sendo que, às vezes, eles não produzam naturalmente. A gente consegue fazer engenharia genética e o micro-organismo aí começa a produzir o aço hialurônico. Então, referente à aplicação na indústria farmacêutica, esse é só um exemplo. A gente tem diversos outros exemplos. O que os micro-organismos trazem, como o maior benefício, eu diria, é o fato de serem reações químicas mais sustentáveis, mais verdes, como a gente gosta de utilizar o termo. Então, os micro-organismos ou as enzimas, eles têm esse benefício. Muitos dos processos químicos utilizados ultimamente, atualmente, utilizam substâncias tóxicas, tanto para quem está manipulando, quanto para o próprio ambiente. Muitas vezes, os micro-organismos ou as enzimas, você consegue utilizá-los sem a necessidade de utilizar esse tipo de composto. Então, além de ser mais seguro para o meio ambiente, para quem está manipulando, a gente considera que biocatálise é uma reação química mais verde, porque muitos dos processos químicos utilizados atualmente na indústria farmacêutica. Em geral, são utilizados muitos materiais à base de petróleo, é isso? Isso. O petróleo, geralmente, é utilizado como matéria-prima para praticamente quase tudo. O plástico, a gasolina, gás também, e os micro-organismos, não os micro-organismos em si, eles não conseguem produzir essa substância, mas eles conseguem utilizar outras substâncias para produzir os mesmos compostos que você consegue obter com o petróleo, por exemplo. Então, por exemplo, hoje em dia o plástico, a gente destila o etanol, a gente refina o petróleo para obter materiais e aí a gente consegue produzir o plástico. Contudo, a gente também consegue produzir plástico utilizando micro-organismos, como o PLA, por exemplo, o poliácido lático. Ele é composto por... você consegue produzir o ácido lático usando o micro-organismo e você consegue fazer a união do ácido lático e você ter o PLA, que é um plástico considerado mais verde que o plástico obtido a partir dos derivados de petróleo. Então, os micro-organismos, eles trazem essa opção para a gente de utilizar diferentes substratos para a produção de produtos que a gente utiliza diariamente. A gente não precisa ficar tão dependente assim do petróleo, porque, primeiro, o petróleo é uma fonte não renovável. E acho que todos nós sabemos as consequências de utilizar o petróleo quando a gente fala sobre efeito estuco e aquecimento global. Então, os micro-organismos, eles trazem, na verdade, alternativas para a gente poder utilizar outros substratos para a produção dos mesmos compostos obtidos a partir de derivados do petróleo. Acho que sempre é bom dar exemplos sobre isso. Muitas das substâncias que a gente obtém, a gente chama isso de químicos plataforma, químicos plataforma que são aqueles químicos que você pode utilizá-los como substratos para a produção de um outro químico de interesse. Muitos dos químicos plataforma são obtidos a partir do petróleo, mas muitos desses químicos também estão presentes nos resíduos vegetais. Por exemplo, quando a gente extrai o etanol, a gente extrai o caldo da cana-de-açúcar para a produção do etanol, a gente fica com um bagaço. Então, dentro daquele bagaço da cana-de-açúcar, a gente também tem substratos que podem, posteriormente, ser utilizados para a produção de energia, do próprio etanol. Mas a gente só consegue fazer isso utilizando um micro-organismo, por exemplo. Então, a principal vantagem dos micro-organismos, eu vou falar mais de micro-organismos, mas enzimas também se enquadram nisso, é você não ficar tão dependente do petróleo. Então, a gente tem outras fontes renováveis, inclusive, para a obtenção dos mesmos substratos para a produção de químicos que a gente utiliza diariamente. É basicamente isso. E com relação a custos, João Heitor? Porque a gente sabe que, às vezes, um grande empecilho para a indústria optar por alternativas mais sustentáveis, às vezes, é o preço. Como é que fica com relação ao valor, ao custo? Bem, infelizmente, muitas das vezes, quando a gente utiliza micro-organismos ou enzimas isoladas, a gente tem um custo maior, por exemplo, como o ácido alurônico. Um exemplo clássico, por exemplo, é a baunilha. O principal componente da baunilha é a vanilina. A vanilina pode ser obtida a partir de petróleo ou extraída a partir de plantas, por exemplo, da família, do gênero da vanila. Quando você compra a vanilina obtida a partir de extração vegetal, é muito mais caro de quando você compra a partir do petróleo. E esse é um dos principais motivos da biocatálise não estar tão sendo utilizada nas indústrias farmacêuticas, disseminada nas indústrias farmacêuticas, exatamente. Você tem um custo maior. Você tem um custo para construir um micro-organismo geneticamente modificado ou para você conseguir isolar uma enzima, por exemplo. Tem um custo referente a isso. E muitas vezes a indústria farmacêutica e outras indústrias também visam principalmente o preço e não a sustentabilidade. Então, todas as empresas, logicamente. Mas, com o tempo, esse quadro vai se reverter, porque com as ferramentas de manipulação genética que a gente tem hoje em dia, a gente fica muito mais barato e fácil a gente conseguir modificar geneticamente o micro-organismo. E aí, utilizando esses micro-organismos, a gente também consegue moldar eles à nossa vontade, por assim dizer. E a gente consegue reduzir o custo baseado no meio de cultura que a gente vai utilizar para a produção de determinado produto. Então, respondendo a sua pergunta, geralmente, quando a gente utiliza micro-organismos para fazer biocatálise ou enzimas isoladas, a gente tem um custo maior. Mas, com o avanço na tecnologia, eu tenho quase certeza que esse custo-benefício vai ser maior e muitas das empresas vão aderir a isso ao longo do tempo. Já é um cenário que a gente vê aqui na Europa. O Brasil ainda não aderiu tanto a isso, mas, daqui uns 10, 20 anos, isso vai ser praticamente regra para a produção de químicos, principalmente para a indústria farmacêutica. Então, por exemplo... Com certeza, hoje, há que se pensar no impacto ambiental disso tudo também, né? Exatamente. É isso que eu ia concluir. Quando você leva em conta também os gastos que você vai ter, talvez, para recuperar uma área preservada ou você recuperar animais que podem ser impactados ou a própria saúde humana, as pessoas vão começar a ver que vale a pena pagar um pouco a mais para você ser mais sustentável. Então, essas análises também desse tipo de gasto, que não é direto, que é um gasto indireto, começa a se levar em conta que micro-organismos podem ser a solução mais viável, né? Muitos artigos, recentemente, têm feito comparações em utilizar micro-organismos em determinado processo, comparando com os processos atuais. A gente vê que, em relação a custo-benefício, quando o Sra.V. encontra o cenário completo, os micro-organismos... Vale a pena investir nos micro-organismos? Eles têm a solução para a gente. E com os avanços da biotecnologia, principalmente, isso vai ficar rotineiro para as indústrias farmacêuticas e para os laboratórios também. Com certeza. E, João, você já mencionou, você está agora na Suécia, fazendo o seu pós-doutorado, e, com relação ao doutorado, você também fez parte da pesquisa aí, né? Na Universidade de Lund. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi feita a pesquisa. Sim. Na verdade, agora eu estou fazendo pós-doutorado em outra universidade, mais de Lund. Mas, meu doutorado em São Duísio foi na Universidade de Lund, e eu fiz o resto do doutorado, uns três anos e meio, na Universidade de Brasília. Foram dois projetos distintos, os organismos modelos também foram distintos, e o tipo de substância química foi distinto. Então, quando eu cheguei em Lund para fazer meu trabalho, foi praticamente do zero. Era uma novidade para mim. Eu sou especialista em biologia molecular, e quando eu fui para Lund, foi para trabalhar com biologia molecular. Não importava qual o micro-organismo era. E eles têm, lá em Lund, eles têm uma área de pesquisa muito forte em utilização de lignina, que é um dos componentes que a gente encontra na biomassa vegetal. Eles têm uma área de pesquisa muito forte na utilização de lignina para a produção de compostos de interesse. Então, a minha pesquisa lá em Lund foi exatamente utilizar derivados da lignina para a produção de produtos de interesse. Por exemplo, a VA. VA em si não tem um valor agregado alto, mas VA é substrato para a gente produzir capsaicina. A capsaicina é uma molécula extremamente importante quando a gente para para pensar o número de aplicações que ela tem. Por exemplo, ela pode ser utilizada como anticancerígena, antitumoral, antiobesidade, também repelente. A capsaicina é exatamente a substância que causa a irritação presente na pimenta. Então, a VA em si tem como principal importância ser substrato para a produção de capsaicina, que também pode ser utilizada para a produção produzida por micro-organismo. Então, a ideia do meu projeto em Lund foi modificar uma bactéria que se chama Pseudomonas pútida. Ela é encontrada em solos ao longo do mundo, qualquer solo que você isolar vai ter uma espécie do gênero da Pseudomonas. E por serem bactérias encontradas no solo, elas são acostumadas a lidar com esse tipo de substrato, lignina, celulose, hemicelulose. E quando a gente utiliza os nossos micro-organismos clássicos, essas substâncias costumam ser tóxicas para eles. Então, a gente opta por utilizar Pseudomonas, que é um organismo modelo para esse tipo de situação, que é uma bactéria, porque ela é mais resistente aos compostos derivados da lignina. Lignina, em algum grau, ela é tóxica para, por exemplo, as leveduras, que são os micro-organismos que a gente costuma mais utilizar para engenharia genética. Então, Pseudomonas é uma bactéria que apresenta certa resistência, então a gente pode utilizá-la, fazer modificações genéticas nela, para que ela utilize substrato e talignina para a produção de compostos com valor agregado. Então, quando eu fui para a Lundin, a minha expertise foi trabalhar com biologia molecular, e a novidade foi aprender a trabalhar com Pseudomonas, fazer as modificações genéticas, porque nem sempre é trivial. Cada micro-organismo tem a sua peculiaridade, e esse é um dos principais gargalos da engenharia genética hoje em dia. Quando a gente tenta extrapolar as nossas ferramentas de manipulação genética para micro-organismos que a gente encontra no solo, e a gente passa alguma dificuldade. A Pseudomonas tem essa vantagem, ela já foi, que a gente chama de domesticada, já tem anos que os cientistas trabalham com ela, então ela já tem uma ampla gama de ferramentas genéticas. Essa foi a minha pesquisa em Lundin, e agora eu estou trabalhando em uma outra universidade, em um outro projeto. Eu gostaria de saber como é que é realizar essa pesquisa aí na Suécia em comparação aqui com o Brasil. É bem diferente, tem que deixar claro, é bem diferente, mas a nossa pesquisa é tão boa quanto a pesquisa aqui. Muitas vezes, quando a gente pensa no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem uma visão que eles fazem pesquisa de ponta, e a gente não. Não é isso que acontece. A única diferença é recurso. E agilidade, quando a gente pede um reagente químico também, são as principais diferenças. Quando a gente pede no Brasil, ele pode demorar três a seis meses para chegar. Tem reagentes químicos que eu peço, hoje chega um semana que vem, já está na minha bancada. Então, a diferença é quando você vai pela primeira vez, a primeira vez que eu fui no exterior, foi durante o meu doutorado, foi um baque muito grande para mim. Muitas vezes a gente tem que reutilizar produtos no laboratório, como tubos de centrífuga, por exemplo. A gente costuma lavar eles, a gente reutiliza quantas vezes der. E aqui eles utilizam sempre novos, sempre do zero, por assim dizer. Então, é basicamente essa visão que eu tenho. A gente precisa de mais recursos para a gente conseguir não fazer ciência tão boa quanto eles, mas para a gente conseguir avançar tanto quanto eles têm avançado. Porque, imagina, a gente consegue fazer pesquisa de alto nível aí no Brasil com uma quantidade limitada de recursos. Muitas vezes aqui eles têm uma quantidade não ilimitada de recursos, mas às vezes até parece que é ilimitada, porque não faltam reagentes, não faltam insumos do laboratório. Você precisa ir para um congresso, eles têm auxílio para você ir para um congresso. Por exemplo, uma coisa que poucas pessoas sabem, mas publicar artigo científico não é barato. Ainda mais que muitos artigos são cotados em dólar. Então, imagina, um artigo às vezes custa de 2 mil a 3 mil dólares. Imagina quanto é que custa publicar um artigo hoje em dia. Custaria 10 mil, 12 mil ou até mais, porque tem revistas que cobram mais caro. E aqui, muitas vezes, eles pagam como se fosse uma mensalidade para as editoras, e é muito mais barato. Às vezes as editoras nem cobram para publicar um artigo. Imagina uma tese com cinco artigos. 50 mil reais, fora também os artigos que a gente precisa acessar para poder escrever a tese, que muitas vezes são pagos. A plataforma CAPS, ultimamente, desde que eu utilizei a última vez, não estava funcionando para você conseguir fazer o download dos artigos. E aqui você tem acesso aos artigos ilimitados. É uma série de entraves, e ainda assim o Brasil consegue fazer pesquisa de ponta também. Mas está certo, João Heitor. Agradeço muito a sua presença aqui no programa. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Bárbara. Obrigado pelo convite novamente. E esse foi mais um Explique Sua Tese. E você continue ligado na nossa programação. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho